Aleluia Que a tua vida querido seja uma oferta agradável ao Senhor A tua palavra esconde Guardada no meu coração Pra eu não pecar contra ti, Senhor A tua palavra esconde Minhas vestes no sangue E das tuas águas bebi Pra ser uma oferta agradável Minha vida te consagrei Meus dois e talentos são pra te servir Meus dois preciosos são teus Não vejo razão na minha vida sem ti Tu és meu Senhor e meu Deus Assim como for tu refina o ouro Vem tua obra em mim completar Até que o mundo possa ter O que? Tua glória em meu rosto Brilha A tua palavra esconde A tua palavra esconde Guardada no meu coração Guardada no meu coração Pra eu não pecar contra ti, Senhor Pra eu não pecar contra ti, Senhor A tua palavra esconde A tua palavra esconde A tua palavra esconde Minhas vestes do sangue lavei Minhas vestes do sangue lavei E das tuas águas bebi E das tuas águas bebi Pra ser uma oferta agradável Pra ser uma oferta agradável Minha vida te consagreia Fale pra o Senhor, Senhor Consagra minha vida Meus dons e talentos são pra te servir Meus dois preciosos são teus Não vejo razão na minha vida sem ti Tu és meu Senhor e meu Deus Assim como o fogo defina o ouro Vem tua obra em mim Completa, completa, Senhor Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto Brilhar Até que o mundo possa ver Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto Brilhar Glória em meu rosto Brilhar Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto Brilhar Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto Tua glória em meu rosto Brilhar